Hoje eu vou chegar tarde, mãe. Por quê? Dia de limpar sua provita do clube de ciências? Não, por acaso é dia de limpar seu maçarico de Binsen. Mas vou chegar tarde porque vou fazer prova pra peça da escola. Oh, que ótimo, querido, mas você não faz prova pra uma peça, você faz teste. Prova, teste, que diferença isso faz? Ninguém vai escolher ele mesmo. Eu acho que ele tem muita chance, interpretar já está no sangue. Eu já contei que uma vez eu voltei dez vezes ao palco? Já, já, já. Oh, estão fazendo uma peça na escola? Qual? Espero que seja Gaminon de Esclun. É que eu ensaiei um monólogo pro teste em grego original. Quer dizer, um presente de grego. É a cena em que Egisto e Climpte Minestra tramam contra Agamemnon quando ele volta de Troia. Dã, é a melhor cena. É a melhor cena. Eu sei o que é. Gente, adivinha só. Acabei de descobrir qual vai ser a peça da escola. High School Musical! Bom, não é Agamemnon, mas é divertida. Eu estou na tua E você na minha Nossa vida é boa Até demais Juntos temos muito o que viver Você e eu A gente sabe o que fazer Você e eu Eu tô aqui Você também Esse lugar é só pra nós Tudo grande Vamos lá curtir Você e eu Nós somos gêmeos Entrando em ação